Você tá sacaneando ele agora, né? Você tá sacaneando ele agora. Olha esse que é meu amigo. Tá vendo? Agora ele é o mude do coração. Olha que bonito. Tchau, tchau. Fala pessoal, estamos encaminhando aí, chegando em três, passando um pouquinho das três horas de cirurgia. Correu tudo bem, tá terminando, estamos fechando. O doutor José e o doutor Paulo fizeram um trabalho sensacional. Tô passando de jeito que tá tudo bem mesmo. Um robocóptero? Isso é o quê? Um robô helicóptero? É, robocóptero. O robocóptero? Uhum. Ah, entendi. E onde é que tu vai agora? Não. Isso, não sei. Então tá, até depois. Manda beijo. E como é que tu se sente como robocóptero? Eu sou robocóptero. Eu sou robocóptero. Olha, olha pro lado então, vê quem é que fez isso contigo. Desculpa. Eu sou robocóptero. Você tá bem? Eu tô bem. Dormiu gostoso? Eu vou conseguir mexer no braço. Vai. Aliás, você vai se pinotar até mais forte. Não parece. No momento não vai parecer. Mas vai ficar zero. Eu sinto a ponta dos meus dedos. Isso é muito bom. Não. Mas é só isso. Você não sente o pingolim? Cadê o seu pingolim? É, tá aí. Não arrancaram fora. Pronto. Então tá tudo bem. E assim não é? Porque você faz tudo sem o braço, mas sem o pingolim não. Tu se viu que ficou linda, by the way. Doutora Fran viu? Uhum. A gente fez ela fisiológica e anatômica. A gente reconstruiu toda a saída do pitoral devagarzinho. Fez a fibra do lado jeito que ela tinha que fazer. Então fibra superior por cima, fibra external por baixo. Colocou, o tendão entrou dentro do osso. Então Gabs. Fez âncora? Não. E essa é a parte boa. Uhum. Porque em vez de colocar âncora, a gente fez um buraco, um túnel. Colocou o tendão dentro do túnel do osso e suturou por fora do osso. Então não tem nada que não vá juntar tudo no final. Eu vou afetar o meu porto. Essa é a parte boa também não. Então se você tá com o banco errado. Mas como é que é? Tipo, pegou as fibras pra conectar no tendão? O dedão dentro do músculo. Não, não. Você não tinha mais tendão. Tava tudo aberto. Ah, não tinha? O dedão dentro do músculo. Reconstruímos o tendão a partir desse tendão. Pegou dois tendões de enxerto que era da grossura. Agora ele faz um zigue-zague aqui. Você vai ver. Tá tudo filmado. Uhum. Isso é o mais legal. Agora você vai perguntar isso três vezes. E a gente vai responder qualquer coisa pra você. Você vai esquecer. Então a gente... Vamos responder só uma vez depois. Vamos. Meu amor. Quem é você? Ele voltou pra terra ou não voltou? Só o Robocop. Ainda? Sim. Então eu namoro o Robocop agora? Uhum. Uhum. O que você quer dizer? O Robocop. Manda um oi pra galera do Max. Meu Deus. Oi pessoal. A gente tá aqui na SR agora. Tá tudo certo. Tô pitando mais uma e nada demais. Tá saindo um pouquinho aqui. Pera aí. Resolvido. Olá. Oi, oi, oi. Tudo bom? Tudo bem? Beleza. E olha o nosso monstro aí velho. Fala galera da Max Titan. Você tá bem Camille? Eu tô muito bem. Olha o que o Muzi fez. O Muzi é um monstro, né? Ele fez um Emmy. Não, brincadeira. Não, é sacanagem, Camille. Marcou o gado. Marcou o gado velho. Olha isso. Aqui dá pra ver melhor. Caramba. Ele te ama mesmo. Amo muito. Acho que mais que você hein, doutora. Pois é. Eu fiquei falando, faz um F. Não vou fazer um Emmy. Porque Muzi gosta muito do meu amigão. Vou marcar ele no coração. Deu um. Só que ele falta. Foi tudo certo, Camille? Tudo certo. Eu não lembro nada, né? Então pra mim tá tudo certo. Você não lembra, né? Não tem como. Não lembro nada. Cara, e como que foi isso? Como que você rompeu o peitoral, Camille? Cara, eu já tava treinando, voltando a treinar pesado e tal. Aí foi um erro de periodização, na verdade. Fui pro Rio de Janeiro, treinei peito um dia e fui treinar ombro no dia seguinte. Mas lá eu só senti um tec. E aí eu tava treinando com um amigo meu, o Marcos, que é um treinador excelente. Ele viu que eu mexi o cotovelo e pegou a carga. Hum, sim. Então ele não deixou continuar a lesão, né? Entendi. Aí três semanas depois eu achei que eu tava bom já. Já foi de novo. Aí a gente tava num resort em Porto de Galinhas. Falei, ah, vamos dar um treininho antes de ir pra piscina. Aí nesse treininho eu não tinha nem peso. Na academia de hotel eu ainda fiz uma gambiarra. Enrolei umas caneleiras nas anilhas pra dar um pouco de carga. Em sete minutos de treino, rasgou. Nossa. Tipo um pano de chão rasgando assim. Dá pra você ouvir, né? Se sente. Sente, ouve. É bizarro. Deixa eu ver eu romper. Um tá assim, mais ou menos. Aí pronto, né? Acabou a viagem. A gente vai aqui pra Recife fazer ressonância. Aí eu pensei que dava pra salvar. Falei, ah, será que não dá pra fugir da cirurgia? Não, acho que até entrar hoje ele tava na esperança de que não precisava ser algo tão grande. É, não. Só passar uma máquina de costura aqui tá tudo certo. Pelo que o vídeo que o Miso falou, ele falou que sobrou um fiozinho só do seu peitoral. Literalmente. É, teve até um seguidor que comentou assim, teu peitoral tava sendo segurado por cuspe. No chiclete. Foi o comentário. Basicamente isso. Basicamente isso. É bem isso. Basicamente isso. Pô, ainda bem, né? Agora já está no quarto. Não, tá louco. E assim, o Musi agilizou muito, né? Ah, o Musi, né? Mandei as ressonâncias pra ele e ele falou, é cirúrgico, quer que eu agilize a cirurgia? Eu falei, por favor, na mesma semana eu operei. É, porque ele fala, quanto antes você operar, melhor pro músculo se recuperar, né? E quando tem um rompimento assim, o corpo começa a catabolizar o músculo lá. Então tem que ser o quanto antes, porque senão depois não sobra nada. Tá certo. E deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você também ficou passando dieta, protocolo pras enfermeiras, que nem o Julio? Não. O Julio tomou, acho que o negócio pra dormir, ele começou a passar dieta pra todo mundo. Não. Ele andava pelo hospital passando dieta. Você acredita, cara? É, o Julio é muito louco, né? Ele é muito doido. Vamos esperar agora o doutor, que ele vai vir ver você. Ele falou que daqui a pouquinho ele tá aí. Beleza. E mostrar um pouco pra galera. Porque a monstra da doutora filmou tudo, né? Fiz vários BTs pra gente. Tá bem legal. Ó, vou mostrar pra galera também, né? Deixa eu ver se eu vou querer ver isso. Pra quem não queria nem entrar, né, Cami? É verdade. Não. Musi. Tá tirando. Tá mal. Musia. Musa. Cami. Tem uma enfermeira particular, Cami. Ah, eu trouxe, né? Caramba, velho. Você tá enjoado. Ela vai, assiste a cirurgia. E ainda vem dar comidinha pra você. Ainda são videomakers. Ah, videomakers também. Caramba, mano. Ah, já dá pra eu abrir um canal no YouTube. Boa. Tá produzindo tudo aí? Tá fazendo tudo? Não precisa de mais nada. Fazer o... Like a Machine quebrada. Boa, temporada... Like a Broken Machine. Uma temporada nova aí que a gente vai lançar. Nossa, o franguinho, Cami. Tá de dieta. Então, é que assim, as mandaram a comida, daí a nutricionista veio e eu falei, pô, faltou proteína no meu, né? É. Aí ela mandou mais perna. Ah, então você comeu antes e agora eu tô mandando... É. Tá mandando um reforço. Tá certo. E um mousse de Oreo. É, barra. Esse mousse aqui tá tinhoso. Uhum. Aqui? Dá uma olhada. Caramba, velho. Nossa. Isso é um hospital mesmo? Não, top esse hospital. Adorei. Eu vi também que ele comeu bem pra caramba, velho. Não, ele é super atençosa. Eu tava comentando que assim, eles têm uns cheques de repetir, sabe? Informações do paciente. Vem várias pessoas diferentes perguntar a mesma coisa, sabe? Então a probabilidade de chance de... a probabilidade, né? No caso, de acontecer erro hospitalar... Não, olha aqui a cor que tava no meu braço. Nossa. Mesmo assim, eles marcaram qual que era a cirurgia. Eu falei, eu não. Se errar... Se abriu errado, não tava preto, topou. Mesmo assim, os caras marcaram pra não errar. Mas graças a Deus. E doutora, deixa eu falar pra você. Você que tava lá, como é que foi toda a cirurgia? Foi incrível, foi incrível. Eu até brinquei que foi uma musculoplastia, né? De tão bem feito que foi feita. Você já tinha visto isso? Não tinha, nunca tinha visto essa cirurgia. Não? Até comentei que eu até passei por um tempo pela ortopedia, mas essa cirurgia que ele fez foge assim do que eu já tinha visto e que o que a gente fez assim no normal, né? Acho que tratar paciente mais atleta, saber lidar com eles e abordar cirurgicamente dessa forma, passou da diferença. Foi uma cirurgia sensacional. Linda. Explica o que que é musculoplastia. Ah, tá. Então, assim, porque quando ele abriu, eles vão falar depois, né? Não tinha tendão na parte muscular, né? Ele tinha uma ruptura, como é que era mesmo? Musculotendínea, né? E não tinha tendão ali. E visualmente, a musculatura dele parecia que tava mastigada mesmo, sabe? Caramba. Então ele teve que fazer... Foi um frango desfiado. É. Então ele teve que basicamente fazer uma musculoplastia mesmo, sabe? Refazer uma musculatura bonita e íntegra toda pra depois anexar ela no osso, né? Suturar no osso e refazer o tendão ali. Um enxerto. Foi... Ele tirou o enxerto de você? Ou foi... Tô perguntando por causa do caso do musculoplastia. Foi de cadáver. No caso. Foi do banco de tecidos. Foi do banco de tecidos. Foi do banco de tecidos. Era um tendão mais forte. Uhum. Aí, musculoplastia. Musculoplastia. De novo. É esse M aí, velho. É esse M no peito aí que tô tirando. Tô marcado. Há um bebezinho, né? M... Nossa, coisa que linda! Meu bebezinho. Mua! Meu bebe. Fiquei com fome É de cirurgia Gostei desse piercing aqui Ficou legal em você, combinou com o seu rosto Ai ele nem viu ainda É tipo se beber não caso Eu acordei e vou descobrindo as coisas Piercing? Tem um M no peito Tomara que eu não tenha tatuado a cara Tudo bem, doutor? E aí, boa, qual é bom? Estamos aqui com o nosso Robocop Não, agora Caminhos que Tem até Ficou bom, viu? Ela te mostrou as fotos? Os pedaços Fatias Existem mais duas pessoas Existem mais duas pessoas Te ajudando Mas vocês pegaram o tendão de barbito? Pô, parecia Era bem grande O tendão era? Podia pedir um pro Ziad Pra ele me dar O do Ziad não presta muito Não, já roubeu O Ziad é um infeliz mesmo Ele já roubeu Ficou ótimo Assim Agora a única coisa que tem que Observar bem as datas O retorno à atividade Tem que ser bem devagar Ela falou pra te falar Tudo em dobro Pra você poder voltar Você corta tudo pela metade Não, não faço isso Eu vou seguir certinho Vai seguir certinho Olha a cara Olha a cara O que vai Sabe? Porque vale a pena Se não Se não, assim Não tem problema Eu vou perto de novo Estou aqui pra isso Estou aqui pra isso Mas cada vez é pior Não, não vale a pena É um negócio que assim Você atrasa às vezes um mês Do seu retorno Um mês e meio E tem o resto da vida aí Pra coisa ir bem Então vamos tranquilo Vamos devagar Paulo vai estar te orientando também Pra tentar acelerar ao máximo Essa cicatrização Esse comecinho que eu falei pra ela Toda medicação Então ela já sabe tudo Não pode sentir dor Mas não pode ser valente Mas assim Vale a pena A gente teve um resultado Na cirurgia Que sinceramente Eu não esperava Você tem aquele desenho anatômico Do peitoral O feixe infraclavicular Ele indo por cima E o feixe external Indo por baixo Isso daí foi reconstruído Então quando a gente olhou Terminou a cirurgia Pergunta pra Fran Estava certinho Um por baixo do outro Muito bem fixado E Cara, é difícil fazer isso Porque quando abre A Fran viu É um monte de nada Que junta com coisa nenhuma E no final juntou Acertando Vendo Puxando Traz ali Traz aqui Tem que entender sua anatomia Você é um cara complexo por dentro Você O seu core É extremamente complexo Não é que sou uma pessoa Não gostei muito simples Não Ele gosta de complicar É assim, né? Mas vai dar tudo certo Ficou ótimo Sim, agora é só cicatrizar Esperar Dá o tempo Acho que já dá pra... Não, não dá Eles botaram um gelo agora Agora Tá friozinho Então tá bom Amanhã vai de alta Tá Ser bom ficar essa noite aí Tranquilo Em casa use esse travesseiro do lado E essa semana pra descansar Na próxima semana a gente começa Pode começar as atividades No outro lado Já Aí o Paulinho vai ser o ideal Pra falar com você tudo isso Tá bom? Tá bom? Paulinho Doutor, você tá maior, velho? Não tô não O que você tá fazendo? É uma barriga de milhão É a barriga A barriga é pra segurar o instrumentador Não cai Cai, né? Deixa cair assim Muito bem Tá bom? Sim Joia Então amanhã de manhã eu passo aí Pra te dar alta já Se comporta Tá Você ouviu, né? Não, sai Tranquilo Obrigado, doutor Não liga nem nada Vai tá tudo certo Fique tranquilo Se ele volta logo Né? Opa Mas vai voltar Agora eu preciso de uma explicação sua Me explica Isso aqui Por favor Me explica isso aqui Ele não viu? Claro que eu vi Eu fui comer E daí eu falei Mas por que eu raspo desse lado? Aí No primeiro momento eu pensei Será que é um F? Porque a Fran já fez isso Aí eu falei Não é possível É um M Você me marcou Você marcou no meu coração? Sim É um M de mamá De operamos o seu mamázinho Quando eu cheguei e vi esse M Eu falei Não, não é possível Era pra ele ver mais tarde Tipo aquela hora que ele vai tranquilo Fazer um xixi A Fran já fez pior Uma vez ela pegou lápis de olho E fez um F na minha testa Enquanto eu tava dormindo Eu fui ver Eu tava no aeroporto F no aeroporto Que F de Feio Tá ligado Na testa Tá bem fraquinho Nem dá pra ver Ainda bem que era F Acho que nos dois Mocentra P Alguma coisa assim Chicão Encerra aí pra galera Manda um beijo Se você curtiu minha cirurgia Deixa um like Se inscreve no canal Muito bom É isso aí Obrigado.